Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de metástases hepáticas hipervasculares, no caso de um carcinoma neuroendócrino intestinal. Temos aqui uma tomografia computadorizada sem contraste, observe que não há nenhuma alteração evidente no fígado, a não ser essa pequena calcificação que é uma sequela. Aqui estamos na fase portal, observe que a veia porta já está realçada e não detectamos nenhuma alteração no parenquimio hepático, observe aí, nenhuma alteração evidente. Lembrando que é fundamental nos tumores hipervasculares você fazer a fase arterial, porque é exatamente onde as metástases dos tumores hipervasculares aparecem. Então, vamos ver a fase arterial, veja só. Nódulos hipervasculares, veja aí. Veja que não é vaso, é nódulo, porque ele some. Veja aqui, veja aqui. Então, nódulos hipervasculares aí no parenquimio hepático, pelo menos dois nódulos hipervasculares metastáticos. Temos um aqui, veja que ele aparece e some, e outro aqui. Tem mais um aqui, veja que ele aparece e some. Então, nódulos metastáticos hipervasculares de um carcinoma neuroendócrino intestinal, que passariam facilmente se fizesse apenas a fase portal. Então, lembrando, a fase portal é extremamente importante para detectar metástases de tumores hipovasculares. A maioria dos adenocarcinomas são hipovasculares. A maioria dos carcinomas epidermoides são hipovasculares. Mas os tumores hipervasculares, eles vão aparecer na fase arterial. Temos aí todos os tumores neuroendócrinos, muitos sarcomas e outros tumores, como o hepatocarcinoma, com o carcinoma de células renais, como o carcinoma da tireoide. Eles costumam ser hipervasculares e, às vezes, os melanomas também. E também o coreocarcinoma, ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.